Não acaba por aí não, tem mais reclamações agora de uma mãe aqui de Aracaju, viu? Que tenta desde o mês passado pegar a medicação para a filha que sofre dos rins. A menina está sem remédio há 25 dias e a preocupação da família é que a criança tenha uma piora do quadro de saúde. Vamos ver essa história na tela. O balanço geral está aqui na casa da dona Raquel, no bairro Getúlio Vargas. Vamos entrando aqui na casa da dona Raquel. O detalhe é que a filha dela, a Gabriele, de 12 anos, ela tem uma doença renal crônica e precisa de um medicamento de uso contínuo. Esse medicamento, segundo a dona Raquel, está em falta no caso desde o último dia 20 de janeiro. É isso, dona Raquel. Qual a alegação do caso para a falta desse medicamento? Então, eu estive lá dia 20 para ir buscar a medicação. Então, eles alegam que já foi feito o pedido, que não chegou ainda. O prazo era dia 7. Todos os dias eu ligo para lá para o caso e simplesmente eles pedem para eu aguardar que retorne a ligação todos os dias. Só que nesse retorno a ligação todos os dias, a última vez que minha filha tomou essa medicação foi dia 20. Ela toma esse remédio dia sim, dia não. Então, o fato de ela ficar sem tomar essa medicação, ela fica descorada, a hemoglobina baixa. Então, o receio da gente é, esse remédio demorar mais a chegar e ela tem que ser hospitalizada para fazer a transição de sangue. Esse medicamento é encontrado em farmácias? Não. Esse remédio é o estado que compra diretamente do laboratório. Ele não é vendido em farmácia. Então, a gente não tem como comprar de maneira nenhuma. É um caso isolado? Não, não é um caso isolado. Já falei com outros pacientes que também, alguns ainda tem um ou outra. E outros já não tem mais porque depende do caso para ter esse remédio. Qual o apelo que a senhora faz? Que eles tivessem mais responsabilidade, né? Não sei se o governo, se é quem faz o pedido dessas medicações no caso. Porque, na verdade, eu acho que eles deixaram acabar o estoque e agora simplesmente os pacientes estão sem a medicação. A senhora teme que o estado de saúde da sua filha possa se agravar. Com certeza, porque a queda brusca da hemoglobina dá internamento do paciente. E a gente sabe que nossos hospitais não estão lá essas maravilhas para internar um paciente renal crônico. Paciente nenhum, na verdade, né? Ok, muito obrigado pelas informações. Portanto, aí a reclamação da dona Raquel. Segundo ela, o medicamento da filha, desde o dia 20 de janeiro, está em falta no caso. E, portanto, ela preocupada com toda essa situação. Cláudio Rocha, para o Balanço Geral. Obrigado. 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 Obrigado.